Oração de Bárbara Norton Dá-me vinho, Kayan, já estás transformado na urna que sonhaste ser depois da morte. Dá-me vinho, o meu coração é um pássaro ferido, e eu não posso enterrá-lo na areia ou jogá-lo ao mar. Inútil é o remorso de não vivermos segundo o nosso desejo. Está longo o dia em que cairei ao peso dos anos, e lamentarei não ter compreendido mais cedo o significado da vida. Não esperarei como tu, setenta anos, para exclamar, dá-me vinho. Ensinaste-me o bastante para compreender a vaidade dos que proclamam a virtude nos templos e nas sinagogas. Amanhã serão pó, que serei eu? Não importa, Kayan, como tu só vivo o presente. Os que partiram não voltarão. Esperei que chegasse até mim o eco das vozes mortas, e hoje sei que são as raízes que pisamos. Dá-me vinho. Minha boca é uma taça em forma de coração. Poderei, se quiser, conter todo o vinho do universo. Não é sangue o que circula nas minhas veias. É vinho rubro. Dá-me, Kayan, o teu alaúde de cordas. Como é suave a tempestade comparada à tormenta que ruge no meu pensamento. É vinho, Kayan, como tu nele afoguei meu coração. www.poeteiro.com 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 www.poeteiro.com